Vamos ao telão com a Patrícia. Patrícia, eu queria saber qual a sua leitura sobre o debate do semipresidencialismo. Então, Karen, interessante como esse debate emerge em momentos específicos. Essa discussão começou no ano passado quando havia essa pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, naquela época em que ele estava fazendo as ameaças mais autoritárias. Aí agora foi relançada essa discussão e acho que tem sim a ver com você retirar o poder, eventualmente, do ex-presidente Lula se ele se elegesse agora no final do ano. Agora, de qualquer maneira, isso completa ou aprofunda um ciclo de esvaziamento dos poderes do presidente. Se a gente pensar com as emendas de relator, a quantidade de dinheiro que ficou nas mãos do Congresso, ali com muito pouca transparência, o relator do orçamento decidindo, isso já é um esvaziamento do poder da presidência. Então, a gente vê aí um ciclo. Se isso é bom, eu não sei. Se a gente pensar que o Congresso que a gente tem foi um Congresso que aprovou quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral no momento em que importou recursos da educação e da saúde, não sei se é bom empoderar esse Congresso. Agora, Patrícia, o fato de nós sermos dois ministros da Suprema Corte defendendo abertamente que o Brasil precisa mudar o seu sistema político, lhe surpreende? Eu acho que essa discussão, de novo, ela vai e vem em momentos muito específicos. Embora o presidente Arthur Lira esteja dizendo que não é um casuísmo, isso só valeria em 2030, você sempre tem uma coisa muito específica em relação ao momento político. No caso do Supremo, o Supremo tem agido como a última barreira para instintos ou impulsos mais autoritários. Então, acho que o Supremo teria, alguns ministros teriam esse interesse de você ter um pouco mais de freios, possibilidade de frear impulsos autoritários do Executivo Federal. Certo. Doutor Arnaldo, qual a sua opinião sobre a defesa de Rodrigo Pacheco ao fim da reeleição? É, essa é uma grande discussão porque, para tudo, em todos os executivos, não só o presidencial. Porque a gente vê na prática que o governo que está no poder vai gastar tudo que tem ou que não tem em atitudes populistas para a reeleição. Então, o último ano do governo acaba sendo para isso. Aliás, seria ótimo que tivesse a eleição a cada dois anos porque se faz de obra, se gasta, se dá dinheiro para o povo de maneira absurdamente no último ano, tentando a reeleição. Lembra aquela frase do antigo governador de São Paulo? Quebro o Banespa, mas faço meu sucessor. E fez. E fez.